E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa! Rapaziada, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aquele lendário teste que muitos de vocês conhecem, que é o teste do Odá Odessa. Isso mesmo, rapaziada, o teste do Odá Odessa. Mano, eu criei um perfil no Tinder, tá ligado? Um perfil com o nome de Marco, só que com uma foto, né mano, bem bonita assim, ó. Do lado do corvetão, tá ligado? Cês vê que do lado de um carro desse, até um cara feio, horrível, com a cara de taquara rachada, igual eu, acaba ficando um pouco bonito. É verdade. E nessa brincadeira aí, eu conheci uma menina, tá ligado? Que eu fui, mano, conversandinho com ela ali, e a gente marcou de sair, tá ligado? Só que ela pareceu ser muito interesseira, porque ela falou muito do carro, perguntou com o que eu trabalhava, eu tive que falar que era empresário, não podia falar que era youtuber, porque senão ela ia me descobrir, né? E mano, foi osso, tá ligado? Pra conseguir contornar essa situação, mas eu marquei de sair com ela, e a gente vai fazer esse teste. Eu tô indo buscar ela agora, e mano, a menina é gente boa, só que eu vou parar na porta do motel, e vou falar pra ela, ou dá, ou desce. Vamos ver qual que vai ser a resposta. Lembrando, se você quer mais vídeos igual esse, você já tem que se inscrever aqui no canal, e também, a loja 021 está de volta. Se você quer comprar um boné igual o meu, uma camiseta, ou uma blusa do canal, vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Bom, vamos sair daqui de casa agora, e vamos começar esse teste épico. Bom, rapaziada, cheguei aqui do bairro dela já, mano, e ela falou que não era pra buscar ela na frente de casa, que ela ia me esperar numa esquina, tá ligado? Então, vamos passar ali, na esquina da rua, que ela falou que é a casa dela, e aí, mano, o bicho vai pegar, né? Porque ela demonstrou que, mano, que ela era muito interessante, tipo, eu falei que meu nome era Marco, né? Na rede socialzinha lá que eu virei, e... vamos ver se, sei lá, de repente ela me descobriu, né? Agora, o meu medo é isso, sabe? Às vezes a pessoa descobri antes do rolê, mas como essas redes sociais de relacionamento são umas redes sociais bem fechadas, às vezes nem viam nada, então, ó, já vamos deixar o like nesse vídeo, vamos bater aqui 100 mil likes, rapaziada. Não tem que parar de falar. Oi! Oi! E aí? Tudo bem? Tudo bom? Nossa! Que é tão bonita pessoalmente quanto por foto, hein? Ai, obrigada! Será que essa porta fechou? Será? Eu acho que não, né? Pera! A porta foi se fendeu, hein? Pesadinha, né? Aham! Carrão! Carrão, gostou? Gostei! Ah, e aí? Só faltou, eu vou te falar a verdade, só faltou abrir aqui em cima, que ele abre, sabe? Abre? É, só que, nossa, esse sol é complicado, né? Ai, podia abrir, né? O sol já tá indo em pó, né? É! E aí, tá com sede? Tô! Tô com sede? Bora tomar um chupinho? Ah, vamos, né? Vamos! Vamos, né? Vamos sim! Tomar! E você já arrumou muito contatinho já naquele Tinder lá? Não, é novo, fiz essa semana! Aham! Mas é cada coisa feia que tem lá, hein? Fala sério! Como assim? Meu Deus, me livre! Parece umas duas coisas feias! Muita gente feia, né? Tô louco, sério! Só gente feia! Não, só gente esquisita! Você é doido! Eu também conversei com bastante gente lá, né? Conversou? Conversei! Sério? Sério? É, igual você falou, né? Tem muita gente que às vezes não combina, né? O papo, né? Ah, eu já nem... Se não sou bonita, eu nem dou papo! E você parece que combinou tão bem, né? Ah, eu também acho! Você falou que gostava de pela cidade, de... Adrenalina, né? Comissão, né? Às vezes assim, deu certinho aí! Deu! Vamos... Vamos acelerar! É a primeira vez que você sai com alguém de lá? Sim! Nunca marquei encontro! Nunca? Não! Sério? É doido! Tenho medo! Bom, é tudo meio doido! Ah, mas ele corta! O que é? Ah, eu vou pôr o cinto! Ai! Você tem que tomar cuidado, meu! Você é uma mulher bonita! Nesse sitezinho aí, ó! Pode parecer muita gente aí! Mal intencionado, sabe? Sim, tem que tomar cuidado! Ai, vai devagar! Parece que vai lá atrás, assim, o carro! Não gostei! Dá medo! Aham! Mas... Agora fala aí! O que que tanto chamou a atenção em você? Que você gostou tanto de mim, que você falou que, nossa! Eu adorei conversar com você! Você me tratou tão bem, conversou comigo, me deu atenção! É! É! Foi bacana! E o pessoal conversa muito bem lá! Ah, a mulher gosta de atenção, né? Esses homens bestas, não querem nada com nada! Mas a questão do carro, assim... Ah, é o carro! O amigo meu falou assim, ah, você tá fazendo errado, sabe? Porque você colocou foto aí no Tinder aí com foto do carro, você só vai achar a mulher que tá atrás do carro! Ah, não, eu tenho várias, né? Só que é isso mesmo, mas... Não, o carro não é nada, não! Não? É só uma diversão, né? Uma diversão? É! Você gosta de diversão! Gosta! Aham! É! Quem que não gosta, né, de diversão? Quem não gosta! Mas nada a ver o carro, não! Nada importa! Carro, moto, você não importa? Não! O que importa é o caráter da pessoa mesmo, como vai me tratar! É! Tudo! E você já namorou já? Ah, já namorei quando eu era bem novinha! Quando eu tinha uns 16! E depois não quis mais? Ah, não! O que aconteceu? Ah, esses homens, eu falei, esses homens, tudo, tudo esquisito, não sabe chegar na mulher, tudo depravado na vida! Mas por quê? Ah, não sei, não sabe chegar na mulher, entendeu? Já chega lá! E aí, gata? Nossa! Ai, vamos sair, qual o rolê de hoje? Não, não, eu só ia falar! Eu precisava fazer um teste pra ver se eu sei chegar na mulher, né? Não, chegou legal! É! Mas eu acho que ainda nem cheguei ainda, viu? Não? Eu acho que não! Será que dá pra fazer mais ainda, pra conquistar ainda? Ai, deixa o tempo levar, né? O tempo? Vamos se descobrindo! E depois, você terminou o namoro, nunca mais? Ninguém? Não! Nunca mais? Não! Ixi, mas por quê? Não apareceu a opção? Como que é? Ah, sem opção, né? Sem opção! Bonita desse jeito! Ah, mete o louco, tá metendo o louco! Não tem opção! Uns pelego aí, nada a ver! Que legal! Tô, mas eu tô atrás, hein? De um boy! Vamos ver se eu deu certo! Olha aí, o Joe aqui, ó! Você mesmo! Nossa, o calor, né? Na cidade, né? Calor! Tem uma piscina lá em casa, dá pra dar um pulo, qualquer hora, se você quiser! Vamos lá agora, dá uma refrescada! A gente passa, compra uma cervejinha, vai lá? Lá em casa, lá! Aí, ó! Ok! Você tá animado, hein? Eu quero, mas eu acho que eu vou passar num lugar antes, sabe? Que lugar? Passar num lugar, porque eu te chamei pra tomar uma cervejinha, né? Então, vamos ver esse lugar! Vamos mostrar um lugar ali, aí se você não gostar, você já me fala, sabe? Tem uns barzinhos bons ali, torre de chope e tal, umas porções boas! Mas, torre é muita coisa, né? Tem que aguentar voltar embora, né? Sem tal... Ai, um litro e meio a gente pega! Você fica alcoolizada! Aham! Olha, então, será que nessa vez você vai fumar um namorado? Não, não é isso! Aham? Vamos ver! Vou passar num lugar antes aqui! Você tá achando de mim? Tá achando de ser maravilhosa! Pra melhorar mais ainda mesmo, sabe? Você tem que responder só uma pergunta! Pra mim, só uma pergunta mesmo, sabe? Isso aqui é um motel? É, e sabe qual é a pergunta que a gente pode fazer? Aham! Tipo assim, é... O que você acha melhor que agora? Você dá ou você desce do carro? Que que é isso? Nossa! Sei lá, né? Deixa nervosa! Você não entrou nesse assunto de... Aham! Uma vez conquistar uma mulher? Eu tô tentando, sei lá, de um jeito mais direto! O que você acha que... Vixe! Quer entrar lá mesmo? Se você falar desce, eu deixo você descer na porta da sua casa! Agora se você falar... Que que é aí? Nós entra! Tá demais, hein? Mas... Mas será? Bora lá então, ué! Você vai? Eu vou! Eu vou dar o desce e não desce! Não? Nossa, Marco! Você vai fazer isso assim? Pode entrar? Bora lá! Vai entrar mesmo? Vamos! Oi! Vamos tomar um cervejinho aí! Vai tomar um... Meu Deus! Tô nervosa! Ó a moto, tá escutando! Tá comendo aí? Tá comendo aí? Tô! Tá aqui! Aí! Nossa! Doido! Tá aqui, ó! Você falou... Você falou vamos entrar? Vamos entrar, né? Vamos entrar um pouquinho! Oi! É... Tarde! 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 Tá com banheiro, sem banheiro... Com piscina! Oi! Eu tô comendo! Ah! Tarde! Eles escutam ali, ó! Polidense! Você domina? Eu não! Polidense! Você não sabe... Polidense! Não! Manobra, não? Claro que não! Doido! É artístico? Não! Pega uma banheirinha pra nós! O que que tem banheiro aí, aqui? Uma piscininha, não sei... Pega a mais parra ou a mais barata, hein? Uma mais parra, né? Com esse carrão aqui! Você quer pegar uma mais barata? Que feio! Cuidado! Então, vamos ver aqui! Vê aqui o que ela vai falar aqui quando nós iremos aqui! Várias aí! Ah! Ah! Tem até uma açaí ali, ó! Tem mática! Ah! Faraó! Tem! Faraó! Ah lá, os baldeiros de cerveja! Aquilo ali que a gente vai tomar mesmo, ó! Deixa eu ir marir! Gosta de Heineken? Ah! Eu acho que eu vou tomar um todinho! Todinho? Como todinho? Aí, aí! Qual que é a mais cara que essa daqui, ó! A gente não... A gente não combinou de tomar uma cerveja? A gente não combinou de tomar uma cerveja? A suíte número 30 e... Aí! Pera aí! Aí! Então, vamos entrar aqui, né? Partiu! 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 Uh! Aí! 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 Não vou negar, eu tô nervosa! É! Mas não significa que a gente tá aqui, né? Então, é isso! Não vou negar, eu tô nervosa! 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 Tchau, tchau.